Tu és como a era muito trepador Tu és como tudo que na vida adoro Tu és mesmo aquele que eu queria encontrar Tu és a imagem do meu pesadelo Tu és o rapaz a quem eu quero amar Tu és como tudo que na vida adoro Tu és mesmo aquele que eu queria encontrar Tu és a imagem do meu pesadelo Tu és o rapaz a quem eu quero amar Tu és como o galo que só quer mandar Tu és como o rato muito inteligente Tu és como o santo que não tem a ontar Mas que faz milagres e dá fé à gente Tu és como tudo que na vida ador Tu és mesmo aquele que eu queria encontrar Tu és a imagem do meu pesadelo Tu és o rapaz a quem eu quero amar Tu és a imagem do meu pesadelo Tu és o rapaz a quem eu quero amar